A cara aberta, décima reunião ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor Contribuinte da segunda sessão legislativa ordinária da Vizéria da Legislatura. Suspenda a reunião por um minuto. Biométrico no terminal. A presença nos termos do pará 1º do artigo 182 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata de reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação e parecer sobre proposições sujeitas a apreciações do plenário. Projeto de lei... Projeto de lei de número 709, barra 2015, segundo turno. Veda ao fornecedor o repasse do custo relativo à emissão de boleto bancário ou carneiro de pagamento no âmbito de Minas Gerais e dar outras providências. Autor, deputado estadual Sargento Rodrigues. A presidência avoca para ser a relatoria da matéria e passa a emitir ou parecer. Parecer para o segundo turno do projeto de lei de número 709, barra 2015. Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. Relatório de autoria do deputado estadual Sargento Rodrigues, ressaltante do desarquivamento do projeto de lei de número 1049, barra 2011, a proposição que venda ao fornecedor o repasse do custo relativo à emissão de boleto bancário ou carneiro de pagamento e dar outras providências. Neste contexto, os Estados é facultado ou perneuralizar as normas gerais da União, estabelecendo condições para sua aplicação e editando normas que não apliquem direitos e obrigações fixados pelo poder central ou contendo especificidades incombatíveis com a norma geral. Em fase exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 709, barra 2015, no segundo turno, na forma original apresentada. Em discussão, o parecer. Em cesta e discussão, em votação, o parecer. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Sobre a mesa, o relatório final do tema de foco de edição de 2023-2024, no âmbito da Assembleia, fiscaliza. Tema escolhido, reforma tributária ou tributação do consumo, efetiva e melhoria para o consumidor final. Relatório, deputado estadual, Adriano Avarenga. Tema, objeto geral, acompanhar o conteúdo da proposta da emenda da Constituição da PEC, número 45, barra 2019, e sua tramitação. Objetivos específicos, analisar o texto da PEC 45, barra 2019, analisar as demais etapas do trânsito da reforma tributária, as quais envolvem as leis complementares federais, que regulamentarão o tema. Acompanhar as propostas de alteração da legislação mineira. Conclusão, a emenda da Constituição de número 123-2023, que resulta a PEC 45, barra 2019, visa simplificar o sistema tributário brasileiro, eliminando cinco tributos, ICMS, ISS, IPI, PIS e CONFINS, e substituídos por dois novos, Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. É criado também o imposto seletivo. A reforma busca acabar com a guerra fiscal entre Estados, priorizando a tributação no local de consumo e promovendo a maior transparência nos preços. Os consumidores deverão se beneficiar de preços mais uniformes e justos, uma vez que a nova estrutura tributária promete reduzir distorções de preços criadas por incentivos fiscais, a criação do mecanismo de cashback tributário e vai devolver parte dos impostos sobre produtos e serviços essenciais às famílias de baixa renda, aliviando a carga tributária sobre elas. Foram zeradas as alíquotas referentes a produtos da cesta básica com o mesmo objetivo. Além disso, a reforma visa reduzir a regressividade com alíquotas menores para o setor como saúde e educação. Os Estados enfrentarão o fim da guerra fiscal e deverão despender esforço para atrair desenvolvimento econômico, já que os municípios terão uma distribuição mais equitativa da receita tributária e precisarão adaptar seus políticos fiscais à nova realidade, especialmente com a transição do ISS para o IBS. A implementação da reforma depende do projeto de lei complementar questão em tramitação, como os PLs de número 68-2024 e 108-2024, em Minas Gerais e em outros aspectos. A reforma afetará não somente os impostos sobre o consumo, mas também o ITCD e o IPVA, cujas alterações já estão sendo estudadas pelo Estado. Em síntese, a emenda da Constituição de número 123-2023 busca um sistema tributário mais justo que beneficie os consumidores e entes federativos, ao simplificar a tributação e redistribuir a carga fiscal. Recomendamos a permanência do tema para acompanhamento no próximo ano, tendo em vista que a recomendação da reforma tributária dos tributos incidentes sobre o consumo ainda não se ultimou. Sala de reuniões, 30 de outubro de 2024. Adriano Alvarenga, relator. Em votação, os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam com o seu encontro. Aprovado o relator final. Cumprindo a afinidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e termina a gravatura da ata em céus trabalhos. Deus seja louvado.